Muito bem, então agora que a gente aprendeu a puxar o Gaggenome Browser Oficial em Java, instalamos um ambiente de desenvolvimento de software, blá blá blá, para mexer nesse código fonte, está na hora de mexer no código fonte. Então vamos fazer uma primeira modificação simples que vai ser bem útil no nosso problema de segmentação. Mas antes de mais nada, deixa eu pegar o arquivo com que a gente vai trabalhar. Ctrl Alt T para abrir um terminal, Shift mais, opa, Ctrl Shift mais para ficar maior, muito bem. CD, HB, blá blá blá, é onde estão os dados. Agora eu vou copiar Halo Segmentation, não, Halo RNA Segmentation, que é o arquivo base que nós estamos usando nessa disciplina, para brincar de segmentação. Deixa eu copiar ela como teste, não, vou chamar só de teste. Teste. Por quê? Porque quando você mexe no arquivo original, quando você mexe no arquivo dentro do Gaggenome Browser, você mexe no arquivo original, não tem salvar. Então se eu abrir esse e mexer, eu vou estar ferrando esse aqui, vamos fazer um teste. Bom, uma vez dito isso, agora vamos abrir o Eclipse. Onde que estava o Eclipse mesmo? CD, Beam, Eclipse, CD, Eclipse, muito bem, ponto, barra, Eclipse, Eclipse, Eclipse Ganymede. Esse é o diretório de trabalho? É esse mesmo, muito bem. Abrindo Eclipse. Olha que beleza, ele já abriu o código do Gaggenome Browser do jeito que a gente deixou da última vez. Vamos só abaixar mais um pouquinho aqui. Esse arquivo aqui, main Java, está onde mesmo? Aqui. Dentro de source. Main. Source Main, esse aqui. Genome Browser. Genome Browser. Genome Browser.org, esse aqui, né? Esse aqui, aqui está ele, muito bem. Tá, está aberto aqui. Bom, vamos fazer, vamos rodar ele uma vez, para eu dar uma motivada em qual é o problema que a gente vai resolver agora, como o primeiro exemplo de como mudar o código fonte. Botão direito, Run As, Java Application, para a gente rodar ele uma vez. Muito bem, abriu o Genome Browser. File Open, nosso teste está aqui. Muito bem, abriu o teste, abriu um dado qualquer, que é aquele dado que a gente está usando como o dado base para os nossos estudos de segmentação. Vamos supor que você esteja trabalhando com um gene qualquer aqui. E, sei lá, vamos colocar mais tracks aqui, que só tem uma. Vamos colocar mais tracks do jeito que a gente fez naquela hora. Visibilidade, deixa eu botar também, sei lá, esse. Esse aqui, pronto. Não, esse aqui era o reverso, então, cadê o reverso? Experimento 2, reverso aqui. Ah, não quer saber? Por todos. Por todos, logo de uma vez. Maravilha. Então, tá. Aí, vamos supor que você está aqui, que é, sei lá, apagar um track. Depois, a gente vai usar isso daqui, os tracks, para representar a nossa segmentação, né? E segmentação sabe como é que é? Você não acerta logo de cara. A gente vai testar vários métodos, acerta, erra, acerta, erra. Seria legal poder colocar um track, tirar um track. Colocar um track, tirar um track trivialmente. Isso dá para fazer. O problema é que tem um detalhezinho que a gente percebeu no Genome Browser que dificulta a navegação. O seguinte, vamos supor que você, sei lá, está aqui e resolveu deletar o track azul. Eu nem sei quem é. Vamos ver quem é o track azul. Botão direito. Tracks, visual properties. Não. Então, entra aqui. Esse aqui é o azul. Vamos ver se é ele mesmo. Clica no visível, ele desaparece. Volta. Tá. Vamos supor que você está visível e eu quero apagar ele. É o RNA experimento 1, cromossomo forward com zeros. Tá. Vamos supor que a gente quer apagar ele. É muito fácil. Você vem aqui no tracks, delete track. Mostra qual é o track que você quer deletar. Era o experimento qual mesmo? Experimento 1, cromossomo com zeros. Ok. Quando apertar ok, você tem certeza que quer fazer isso? Sim. Puf. Ele apaga. Só que ao apagar, ele reseta toda a visualização para o jeito que estava antes de a gente começar. Lembra que a gente acabou de colocar um monte de gráficos aqui? E esse aqui era o jeito que a gente... Era a visualização que a gente tinha logo que a gente abriu o file. Logo que a gente abriu o dataset. Que é a visualização padrão dos 20 mil. Com largura 20 mil. Vai desde o zero até o 20 mil. Eu não quero que aconteça isso. Eu quero que eu apague um track e ele deixe tudo do jeito que estava. Eu não quero que toda vez eu tenha que vir aqui, quando eu apagar um track, e colocar tudo de novo. Isso não seria muito razoável. Quer dizer, tudo de novo menos aquele que foi deletado. Isso não seria muito razoável. Eu quero poder apagar uma coisa aqui, qualquer coisa, qualquer track, e ele continuar exatamente onde estava. Paradinho aqui, seja lá onde for, com a visualização, seja lá qual for a que eu coloquei. Bom, e isso ele não faz agora. Então a gente precisa descobrir onde é que é, mas é uma coisa simples. Nós não vamos mudar ele de ponta cabeça, nós vamos mudar uma coisa simples. A gente precisa descobrir onde que está isso no código fonte do Genome Browser e modificar para ficar uma coisa boa da gente usar depois no nosso problema de segmentação. Ficou claro? Sim. Então tá, deixa eu fechar aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é descobrir onde é que está aquela visualização default de 20 mil. Certamente é um parâmetro que está aqui em algum lugar. Então, search. Search. Vou procurar dentro dos files. 20 mil, olha só, ele já até sabia. Beleza, é a Ana Maria Braga, gente. A gente já testou a receita para ver se ela funciona mesmo. 20 mil a gente vai pôr aqui e procurar onde que, em que arquivos, em que arquivo está definido esse 20 mil. Search. Procura, procura, procura. Bom, achou aqui embaixo. Vamos deixar maior. Olha só que beleza. Dentro do source, dentro do main, org, systems biology, genome browser, visualização, provavelmente. Como é que eu sei que é visualização? Bom, nós estamos falando de alguma coisa de visualização, provavelmente está aqui. Mas certamente tem alguma coisa aqui e aqui também, mas não interessa para a gente agora. De novo, como é que eu sei que é visualização? Um chute, é um guess, é um educated guess, é alguma coisa que você acha que é. E ele disse que achou dentro desse arquivo aqui, é uma classe? Não, é uma classe. É uma classe em Java, dentro do viewparameters.java. Muito bem, vamos lá ver o que está acontecendo. Clica duas vezes aqui na aba, ele vai e volta, você deve ter percebido, né? Volta, isso, maravilha. Cliquei no visualização, no... Ué, cliquei mesmo? Cliquei. Ele está aqui já no viewparameters, que beleza. Vamos agora deixar maior ele aqui. E cadê aquele negócio? Cadê o resultado do... Ah, está aqui. Então, aquele valor 20 mil, que é para onde o Genome Browser volta toda hora, ele está definido numa variável private aqui, que se chama defaultViewSize. Bom, vamos procurar onde... Qual é a função que está chamando essa variável, porque provavelmente é lá que está o que a gente precisa mudar. Bom, tem um jeito de você... Ver quem está usando essa variável. Qual que é o jeito mesmo? Dois cliques nela. A gente dá dois cliques nela. Abaixa e vê quem ficou azul. Não tem um control? Não. Não. Abaixa e vê quem ficou azul. Muito bem. É, vamos procurar logo de cara, né? Control F. Search. Ele já é um find. Find. Achou. Pronto. Achou. Vamos ver onde mais tem. Aqui e aqui só. Então só tem dois lugares onde essa variável está sendo usada. Adivinha onde será que a gente precisa mexer? Obviamente que é aqui, né? Essa função aqui é uma função... É uma classe? É uma classe ou uma função? Função. É uma função que... Quando ela recebe uma sequência como parâmetro de entrada, ela vai lá e faz alguma coisa. Ela vai lá... Quando você recebe... Quando ela recebe somente uma função como parâmetro de entrada, ela vai lá e faz essa instrução aqui e chama ela mesma de novo, só que agora com a sequência e mais parâmetros de entrada, que por sua vez é o que está aqui em cima. Você vê que é igualzinho. É igualzinho, só que aqui tem menos parâmetros que aqui. Ou seja, quando você chama essa função sem todos os parâmetros, elas basicamente completam o resto dos parâmetros e chamam ela mesma de novo, só que agora com o resto dos parâmetros, como se fosse uma função diferente, mas é a mesma. Então, na verdade, daqui ele vem para cá. Muito bem. Que aí, assim, se você não tem... Se você chama simplesmente o init view parâmetros sem nada, só com uma sequência, ele vai lá e coloca como default a visualização desde o zero até o mínimo entre length, len, né? E o default size, que é o nosso 20 mil. Ora, ele toma o mínimo entre 20 mil e o tamanho do genoma inteiro. Isso aqui é o tamanho do genoma inteiro. Então, se o genoma tiver menos que 20 mil, sei lá, for um genomículo, uma coisinha microscópica, ele vai... a visualização padrão vai ser o próprio sequência inteira. Se for maior do que 20 mil, ele fica com o default size. Muito bom. Que é 20 mil. A gente... Na verdade, a gente não tem que mudar aqui, que é onde chama o default size, mas sim aqui, né? Porque essa é a função realmente completa. Ou não? Não. A gente tem que chamar aqui embaixo, porque aqui é uma função que sabe o que tem que fazer. Ela tem o start, tem o end e tem a sequência. Aqui a gente não vai mexer, não. A gente tem que mexer aqui embaixo. Se a sequência chegar vazia, o que é pra fazer? Bom. Se a gente quer que fique exatamente do jeito que tava, a gente precisa chamar... Não, peraí. Se a sequência chegar vazia, no sentido de que não tá definido quem é o start e quem é o end, a gente não quer que, por default, coloque de zero até 20 mil. A gente quer que ela fique do jeito que estava. Então, nós vamos inserir aqui um if... Como é que é mesmo a sintaxe? If... If o quê? If... Se o start for igual a zero... Não. Peraí. É, se o start for igual a zero e o end for igual a zero, eu quero que faça o default com o default view. Mas se não for isso... Deixa do jeito que tá. Que esse é o caso quando você abre... Que esse é o caso... Exatamente. Quando você abre pela primeira vez, o start e o end são iguais a zero, porque você não abriu genoma nenhum, você não fez nada. Então, ele abre... Você não iluminou nada, não definiu o start, não definiu o end, ele abre no default view. Mas se você já definiu algum start e um end, em particular quando você já estava mexendo e brincando, você não quer que o... Que o initViewParametro seja reinicializado pro padrão que é 20 mil. Você quer que ele deixe exatamente do jeito que tá. Então, essa entrada aqui, a gente só quer que ela aconteça se... Ops... Se o start e o end forem verdade. Tá certa a minha sintaxe aqui? Muito bem, fecha. Agora, se não acontecer isso, é o se... Ops... Se não for esse o caso... Olha, já abriu até um... Já fechou, já sabe o que tem que fazer. Se não for esse o caso, então... Chama o init... O init... Parameters... Só que em vez de começar no zero e terminar... Essa aqui é a parte que eu não quero mais. Em vez de começar no zero e terminar no default, que é o 20 mil, Eu quero que comece onde começar... Start... E... Termine onde terminar, end. Que fique no mesmo lugar. Que fique basicamente no mesmo lugar, que já fique com o start e o end que já tinha antes. Só isso tem que fazer? Vamos ver se só isso tem que fazer? Vamos colocar um Ops aqui, que foi a gente que mudou. De Martinez... 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 Precisa fazer isso? Quando a gente tem a versão... By Martinez... IR Vencio... 2012... Feliz Ano Novo... 01 do 03... Nossa, os caras já estão trabalhando... É... Bom... Enfim... E você? Bom... É... Fechou? Acabou? Vamos ver se funcionou mesmo? Salva. Salvou. Se eu colocar aqui no play, ele simplesmente vai... Random main... Pronto? Não precisa voltar lá e criar? Então vamos ver. Aperta o botão esquerdo, vai. Chamando... Maravilha, abriu. Abriu e... Abriu com 0 e 0. Ah, tudo bem. Abri com 0 e 0 não tem problema no primeiro, né? Tá, tudo bem. Então vamos... File... Open... Teste... Ok. Maravilha, padrão, que é o 20 mil. Tá. Mas até aí... Ele já fazia antes. Vamos ver se ele faz o que a gente quer. Vamos supor que eu queira... Sei lá, vamos colocar a visualização toda de novo. Visibility. Vamos colocar todo mundo aí de novo. View, view. Quero ver todo mundo. Todos os dados de novo. Tá. Dá um reload. Agora... Vamos dar um reload só pra ver se... Bom, se eu der um reload, ele volta do jeito que tava antes, com os dados que estavam antes, mas ele não mudou a visualização. Vamos voltar de novo aqui no... Ou seja, funcionou. Mas vamos ver se... Funcionou pro reload. Agora a gente quer ver se funcionou pro deletar tracks também. Afinal, é a mesma coisa, né? Afinal, quando ele deleta tracks, nada mais é do que ele deleta o track do banco de dados... Do dataset... E chama o reload de novo pra mostrar na tela. É isso que ele faz. Bom, mas enfim... Se você der um exit, ele vai salvar esses tracks com visibilidade. Ah, então vamos sair. Se eu sair desse jeito... Vamos... File, exit... Vai sair desse jeito. Muito bem. Ih, mas a gente acabou não testando pra ver se isso funciona. Vamos rodar de novo aqui no... Run main. Run main. Abriu. File open. Teste. Ok. É, não deu tempo dele fazer a... Ele demora um pouco pra... Vamos fazer o view de novo. Ele demora um pouco pra realmente incorporar as modificações que você fez aqui no arquivo, né? Isso, mas... Muito bem. Tá, mas vamos testar o nosso... O nosso apagator de tracks. Vamos supor que a gente queira apagar, sei lá... Sei lá que track... Track qualquer. Tracks. Visibilidade... Não, visibilidade não. Delete track. Queremos deletar o track. Deletar o track. Qual? Vamos apagar... Sei lá. Vamos apagar esse vermelho que eu não sei quem é. Então vamos apagar... Vamos apagar vários. Vamos apagar esse... Esse... E eu vou apagar um monte de uma vez e ver o que acontece. O importante é que ele não mude. O importante é que ele não mude aqui embaixo, que eu quero que a visualização fique parada do jeito que está e não que ele volte pro default, porque isso seria muito chato na hora que a gente for usar pra valer o genome browser. Ok? Você tem certeza que você quer deletar? Tenho. Ih. Deletou. Muito bem. Mas ele não se mexeu. Continuou exatamente do jeito que estava, em vez de voltar na posição original. Ou seja, funcionou. Não é legal? Maravilha. Funcionou. Fizemos uma pequena... Nossa primeira modificação simples, porém poderosa, no código-fonte do Google Genome Browser. Agora é mandar pros caras nos Estados Unidos e ver se eles aprovam através daquele sisteminha... Como é que é? Vamos supor que eu queira mandar, vai. Faz de conta que eu queira... Vamos supor que a gente fez, funcionou, e eu quero mandar lá pro pessoal de Seattle. Como é que faz mesmo? Botão direito em cima do main. Team. Team. Commit. Commit. E aí vai. Clica, ele vai perceber os arquivos que você modificou. Ah, você precisa salvar. Ah, eu não salvei, né? Não, ele tá pensando. Não. Ah, sei lá. Bom, enfim.